Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam. Ativem o sininho, dê um like, comente e compartilhe. E para de loucura e roda a vinheta. Histórias de um pescador De 15 em 15 dias, Mauro saía para a Ilha Grande, em Angra, para pescar em alto mar. Sonhava trazer muitos peixes para engrossar o orçamento familiar e encher a boca de seus filhos com comida de boa procedência. Muitas vezes, sua mulher, Eufrânia, ia para a feira para pescar umas... Frutas, não tão maduras assim. Umas verduras e legumes que pudessem servir para alimentar a boca de seus filhos menores de idade. Caio e Lucas, certo dia, Mauro pegou o barco e saiu disposto a não voltar com as mãos vazias. Foi quando, num golpe de sorte, o mar parecia estar tranquilo. E sua rede, lançada ao fundo, com uma certa pressão. Uma estranha movimentação e ele puxava a rede repleta de peixes. Outras, repetidas vezes, seu barco se enchia cada vez mais. Até que, com uma certa dificuldade, já não cabia mais peixe ali dentro. Mas a ambição era enorme. Ele queria mais. Afinal, aquele dia estava muito a favor dele e ele não deixaria de tentar a sorte grande. De repente, uma sombra com cabelos enormes saem de dentro da rede. Com enormes barbatanas e uma cauda gigante. O rosto era de uma mulher muito bonita, com cabelos bem cuidados. Porém, seus dentes pareciam encerrados. Feito um peixe. Um corpo escultural fazia com que ela se tornasse uma figura mitológica. Mas ele estava sentindo que aquilo que estava acontecendo iria causar algum furor. Alguma manifestação. Ele, afinal, ele seria aclamado como o maior pescador de todos os tempos. Porque aquilo não era um peixe. Era uma sereia de alto mar. Porém, ninguém acreditaria nele. Mas ele havia pescado uma sereia. Ela parecia desacordada após ser capturada por sua enorme rede. Havia escamas para tudo o quanto era alado. Barbatanas. Mesmo o rosto da mulher era coberto de escamas. Os olhos de um peixe. E seus dentes afiados mostravam se tratar de uma espécie. Diferente. Mas aqueles cabelos longos. Já ouviram falar de sereia. E sereias existiam de fato. Estava diante de uma. E precisava mostrá-la para todo mundo. Assim que a criatura despertou, começou a se debater e grunhir numa língua estranha. E Mauro, para contê-la, a segurava por aqueles cabelos longos que, em chumaços, saiam em sua mão. Ela se vira, então, em direção ao mar, quase derrubando o barco. E, num pulo ornamental, sai do barco, deixando o pescador com uma cara decepcionada. Porém, ele chega no alcoradouro com uma grande leva de peixes. Afinal, havia sido seu grande dia de sorte. E, ao chegar em casa, a mulher, com a panela no fogo, aguardava a mistura principal. Então, ela, animada, fala. Pelo visto, meu amor, hoje foi seu dia de sorte? Foi sim. Hoje, peguei até uma sereia. Pena que ela escapou. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Lembrando, vamos ajudar o canal crescer. Tragam, cada um de vocês, pelo menos, 10 novos inscritos. Beijo grande. Fiquem com Deus. Fui. Tragam, cada um de vocês, pelo menos, 10 novos inscritos. Tragam, cada um de vocês. Tragam, cada um de vocês. Tragam, cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto